Fala, galera! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Inovação Aberta Sebrae Podcast. Hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre ecossistemas de inovação. Falamos no nosso primeiro episódio sobre inovação aberta com o Lucas. No segundo falamos um pouquinho sobre startups com o Eduardo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ecossistemas de inovação, como tudo isso se conecta, inovação aberta, startups, os atores relacionados dentro do ecossistema. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa importância dos ecossistemas para a produção de inovação, seja numa região, seja numa localidade, num município. E a gente está aqui hoje com um convidado super especial, que é o Everson, que é consultor lá do Sebrae. Ele é o coordenador estadual do Programa de Ecossistemas de Inovação do Sebrae. E um dos idealizadores, um dos construtores, vamos dizer assim, da metodologia de mapeamento dos ecossistemas de inovação, que foi produzido pelo Sebrae Paraná aqui. Everson foi construído por nós aqui no Sebrae Paraná. E depois isso foi nacionalizado de uma forma aí para que a gente possa, então, disseminar essa cultura de ecossistemas de inovação em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Everson, é um prazer enorme para a gente poder estar aqui com você. A gente vai bater um papo muito legal aqui sobre ecossistemas. Estamos aqui também com o Gustavo, nosso grande consultor aí também, que trabalha nessa questão dos projetos de inovação aberta do Sebrae. E estamos aqui justamente para falar da melhor forma possível para você, levar para você mais informação e conhecimento sobre ecossistemas de inovação. Então, vou passar para você, Gustavo, se apresentar aí para o pessoal também. E na sequência a gente passa para o Everson fazer também a apresentação dele para todo mundo aí. Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Estical, sou consultor do Sebrae. Estou aqui na Regional Norte e alocado em Londrina e trabalho focado com empresas de grandes, médias e grandes empresas, focado especificamente em inovação aberta. Então, hoje nós estaremos aqui trocando um pouco de ideia sobre esse assunto também, novamente. Legal, Gustavo. Everson, seja bem-vindo. Eu que agradeço, agradeço o convite do Gustavo, do Tiago. É um prazer sempre falar sobre ecossistemas de inovação, uma temática que nos deixa bastante felizes porque a gente sabe da importância de promover o desenvolvimento. E quando você promove o desenvolvimento aliando a temática de inovação, a gente sabe que os resultados são bem maiores. Meu nome é Everson Feliciano, como você falou, sou consultor do Sebrae. Atualmente estou na coordenação dos ecossistemas de inovação do Estado e contribuindo de uma forma para que realmente essa metodologia possa ser aplicada em várias partes do país. Nós temos que aproveitar esse momento, aproveitar que a temática de inovação é relevante para o país e promover o desenvolvimento tendo como foco micro e pequena empresa, média empresa, grande empresa. Que as empresas realmente possam agregar cada vez mais valor na economia e irem gerando qualidade de vida para todos nós. Legal, Everson. Sensacional. Eu sempre falo, a gente vira e mexe aí, o Everson tem palestrado aí nos nossos eventos aqui na região, aqui no Vale do Ivaí, e a gente tem acompanhado outras palestras. Eu sempre falo, eu sou fã do Everson, gosto muito de ouvir o Everson falar. Cara, as últimas palestras que a gente fez com ele aqui na região foram só elogios, o pessoal elogiou bastante. E é sempre legal ouvir o Everson falar sobre ecossistemas, porque tem um conhecimento e um domínio muito grande sobre o processo. Então, Everson, para a gente começar, eu acho que você falou aí, tocou num ponto bem legal, que é a questão dos ecossistemas de inovação como fonte de desenvolvimento. E essa é uma das prerrogativas que nós do SEBRAE também trabalhamos bastante com isso, sobre essa questão da ótica da inovação como desenvolvimento de um local, de uma região, de um processo. Então, conta um pouquinho para a gente como é que essa formação de ecossistemas, ou por que o ecossistema passa a ser tão importante para uma região ou para uma localidade. Bom, na realidade, a temática inovação é uma temática focada em desenvolvimento local e territorial. O que nós estamos falando aqui é como que eu desenvolvo um local, como que eu desenvolvo um território. E quando a gente fala local e territorial, a gente pode estar falando de um bairro, a gente pode estar falando de uma rua, a gente pode estar falando de uma cidade, de uma micro região, de uma região um pouco maior. Nós estamos aqui, por exemplo, na cidade de Apucarana, gravando esse podcast. Ela é um território famoso, um território capital nacional do boné. Então, ela é um território baseado em uma identidade produtiva, que é a produção de bonés e de confecções. E em torno de tudo isso, nasceram várias outras ações. Muitas coisas foram promovidas aqui, algumas delas empresariais, outras até culturais. Mas nós também estamos no Vale do Ivaí, que é um outro território maior ainda. Por uma questão demográfica aqui do Rio Ivaí, que passa a nossa região, formando esse vale, várias cidades se identificam como o Vale do Ivaí. Então, isso é um território. É algo que nos aproxima, que gera identidade, que faz com que a gente se sinta próximo. Ah, eu moro no Vale do Ivaí, eu moro em Apucarana. Usando esses dois exemplos, já que a gente está gravando aqui direto da cidade de Apucarana para todo o Brasil, vamos chamar assim. Mas a temática, quando você vai promover desenvolvimento, você pode usar qualquer temática. Nós estamos falando aqui de inovação. Porque o desenvolvimento, você já ouviu falando isso, o desenvolvimento, eu sempre faço essa brincadeira para ficar claro. Desenvolvimento é o prefixo da palavra desco, a palavra envolvimento. Às vezes, a gente se envolve tanto, quando eu falo a gente, somos nós, profissionais, nós, enquanto pessoas, nós, enquanto empresa, enquanto cidade, que a gente fica tão envolvido, tão envolvido, que a gente se esquece de desenvolver, né? Então, fazer, desfazer, montar, desmontar, envolver, desenvolver. Então, quando a gente está falando em desenvolvimento, é isso. Nós vamos desenvolver, nós vamos criar outras oportunidades, outras conexões. E nesse aspecto, é por isso que nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade que se abriu para o mundo todo e para nós também, né? Essa questão da inovação, com o avanço da tecnologia no mundo, com as novas inovações disruptivas, novos meios. Está criando muitas oportunidades. E a inovação tem esse papel de desenvolver, né? Quando você traz um novo conhecimento, quando você cria uma startup nova, quando uma universidade cria um novo conhecimento, cria um ativo, quando uma cidade se reúne para planejar o seu futuro, a inovação tem condição de acelerar o processo de desenvolver, de desfazer o envolvimento. Aquilo que valia ontem, não vale mais hoje. Isso, então, eu sempre digo assim, não existe um lugar que não está se desenvolvendo. Sempre existe o desenvolvimento. O que a gente precisa é acelerar esse desenvolvimento, né? Enquanto, agora eu já estou falando aqui mais como consultor, como na área de economia, na área empresarial, né? Ou poderia ser na área social também. Quer dizer, como é que a gente acelera esse processo de desfazer o envolvimento? Quando você, como profissional, quer fazer isso, você faz uma viagem, você faz um curso, você muda de emprego, você faz várias coisas, né? Agora, quando a gente quer falar de um ecossistema, a gente também pode fazer muitas coisas. É isso que a gente veio aqui conversar hoje, né? Legal. É, sensacional. Eu acho que eu, como eu falei, né? Toda vez que você fala, eu aprendo muito sobre isso. E quando você trouxe esse conceito do desenvolver, né? Traz pra gente, assim, uma nova perspectiva pra olhar, né? De como a gente pode aplicar as situações, de como a gente pode pensar realmente em criar novas possibilidades pra melhoria do ambiente de negócios, pra melhorar a vida das pessoas daquela comunidade, daquela região, né? E justamente esse fato de você não se envolver, né? Pra daí sim poder gerar a evolução, né? O conceito evolutivo e tudo mais, né? Do processo. Isso cria, muitas vezes, alguns mecanismos que a gente pode utilizar, né? E que esses mecanismos sejam realmente primordiais no desenvolvimento de uma região, de uma empresa, né? De um processo produtivo ou até mesmo de uma cadeia produtiva, né? De certa forma. Nesse quesito, Everson, como é que a gente pode, então, criar, né? Vamos dizer assim, ecossistemas... Não sei se a palavra seria engajados, né? Mas eu vou usar um termo assim. Como que a gente pode criar ecossistemas produtivos, né? Vamos dizer assim, ecossistemas que realmente contribuam e realmente façam sentido pra aquela região, pra aquela localidade? Bom, então, vou responder assim de forma. A gente não cria exatamente o ecossistema, né? O ecossistema, ele vai se criando de forma natural. Porque seria muita presunção da nossa parte achar que uma entidade, uma pessoa, alguém vai lá e cria isoladamente um ecossistema. Ele vem se construindo. Então, de novo, usando o exemplo de Apucarino. Apucarino é um ecossistema, um ecossistema de empreendedorismo, um ecossistema de inovação vivo, né? O que nós podemos fazer é acelerar esse processo. Acelerar esse processo. E aí sim, a gente tem, através dessa metodologia, feito isso, né? A gente primeiro escolhe alguns setores. E por que a importância de escolher uns setores? Pra você ter velocidade, né? Pra você conseguir ter velocidade na geração de startups, de empresas de base tecnológica. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Mas empresas que agreguem valor. Quando a gente fala em agregar valor, é agregar valor pra todo mundo, né? Pro dono da empresa, mas é também pros funcionários, porque ele vai ter condição de remunerar melhor. Mas também é pra cidade, porque ele vai pagar impostos num percentual maior, porque ele vai faturar mais. Então, todo mundo ganha. E ao mesmo tempo, ele acaba levando os seus fornecedores juntos, que são obrigados a se desenvolver também. Então, veja, é um processo, né? Então, a primeira coisa é isso. A gente acaba escolhendo um, dois, três setores que são prioritários para o desenvolvimento. Baseado nessa metodologia de olhar o que tem instalado no município, o que tem de pesquisa, o que tem de desenvolvimento, o que tem de graduação, pra graduação. E o segundo ponto, depois, é analisar a maturidade desse ecossistema, né? A gente não tem que copiar, né? Mas a gente sabe que existem algumas variáveis que interferem nesse processo. Então, como que estão essas variáveis aqui na cidade? E aí, o terceiro passo é montar um plano de ação. Montar um plano de ação assim, o que eu preciso? Que conhecimento eu preciso aqui? Que tipo de ação eu preciso? Que programa eu preciso? Eu preciso de algum ativo, né? O ativo que a gente chama é, eu preciso de uma incubadora, eu preciso de um parque, eu preciso de uma aceleradora. Às vezes, você não precisa de todos os ativos, mas você precisa de alguns ativos-chave que vão provocar esse processo de desenvolvimento. E mais do que isso, você precisa, aí assim, eu acho que nesse processo de agilizar, talvez é o que eu diria, é o que a gente chama da criação, né? Que às vezes a gente confunde com a criação. É engajamento das lideranças, né? É necessário um grupo de pessoas que pensem constantemente sobre o processo de desenvolvimento da sua localidade. Acho que esse é o maior valor, né? Isso, em algumas localidades no mundo, aconteceram esporadicamente, esporadicamente não, eventualmente, né? Porque um empreendedor cívico, uma pessoa isolada, um grupo de três, quatro pessoas começaram esse movimento. E aí, isso nunca mais parou. A gente pode citar alguns mais pra frente. Mas a gente pode ativar isso. É isso que a gente procura fazer quando a gente cria uma governança, um grupo, um comitê. Que nada mais é do que um grupo de liderança que fala, eu vou começar a pensar, a discutir, a propor, a articular, pra que o desenvolvimento possa ser intensificado na minha localidade, no meu território. Legal. O Everson, você comentou, né, agora há pouco, muito em relação ao ecossistema, como é formado. E qual que é o impacto que uma localidade que tem um ecossistema de inovação formada, quais são os impactos que isso gera, tanto pra sociedade quanto pras empresas? Bom, primeiro, vou de cima pra lá, mas primeiro, qualidade de vida, né? Obviamente, quando você tem um ecossistema forte, como, vou citar alguns do Brasil, só pra gente citar, a gente tem Florianópolis, a gente tem o Porto Digital de Recife, a gente tem o Vale da Eletrônica Santa Rita do Sapucaí, que é um case belíssimo, né? Uma cidade de 43 mil habitantes e tem um ecossistema focado no Vale da Eletrônica, focado em, né, baseado, nasceu numa escola técnica e hoje é um dos melhores ecossistemas desse país. Mas a gente tem Campinas, a gente tem o Tecno PUC no Rio Grande do Sul, nós temos o Vale dos Sinos, mas nós temos aqui no Paraná também, né? Nós temos o Sistema Regional de Inovação ali da região do Sudoeste, do Estado, ali no Norte Pioneiro também a gente tem um Sistema Regional de Inovação muito bom, focado na questão do agronegócio. Nós temos aqui também a própria Pucarana, Cornélio Procópio, Londrina. Então, nós temos bons ecossistemas. Falando próximos de nós aqui em Maringá, excelente ecossistema, Cascavel na região Oeste. Então, nós temos vários ecossistemas. Então, o foco é qualidade de vida. As pessoas vão querer morar ali, as pessoas gostam dali. Eu sempre digo assim como pai, né, que você cria os filhos para o mundo, mas na prática você quer ir perto de vocês, né? Você fala, eu crio para o mundo, mas, puxa, se ele puder ficar aqui... E às vezes, no ambiente que nós estamos, no território que nós estamos, isso não é possível, porque você criou ele para voar, né? E aí, na localidade, o espaço de voo é muito pequeno. Então, ele precisa se mudar, buscar um novo desafio, buscar um novo conhecimento, empreender em outro lugar. E ele sai daquela região. E, obviamente, essa região vai perdendo qualidade de vida. Vai ficando envelhecida, os melhores talentos vão indo embora. Então, todo mundo perde. Então, os ganhos, primeiro, é qualidade de vida. Depois, obviamente, valor agregado nas empresas, que vai gerar melhor salário para as pessoas. De novo, qualidade de vida, vai ter mais impostos, né? Com mais impostos, o poder público pode investir também em projetos sociais e todo mundo ganhar com isso. Você retroalimentar esse processo, né? Você não pode gerar mais receita e consumir essa receita. Você tem que gerar receita e essa receita ser investida em novos processos que gerem mais desenvolvimento, né? Cada vez mais desenvolvimento. Então, eu falei de um filho que sai, mas isso também acontece com empresas, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, puxa, o pessoal montou uma startup fantástica, é, mas para ele crescer, ele teve que mudar para um grande centro. Ou você, empresário, que montou uma empresa, aí você não consegue crescer porque você está limitado no seu território. Isso hoje, né? Com essa lógica de ecossistema de inovação, isso não é mais uma realidade. Desde que a gente se prepare para isso, né? Desde que o ecossistema se prepare, você pode estar localizado em qualquer parte desse país e ter uma atuação global. Tecnologicamente, não existe mais limite, né? O limite está na nossa cabeça, está na nossa capacidade de pesquisar, de descobrir, de ir atrás, de se conectar. Mas, tecnologicamente falando, não existe nenhum limite mais. Então, tem muita gente que fica assustada com isso, mas eu acho isso espetacular. É um mundo de oportunidades, né? É assim, é como se você falasse, nossa, o mundo todo está na minha mão agora. Estou exagerando aqui, mas é mais ou menos isso. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que estala os dedos, vai acontecer. Mas você tem que ter essa visão. Olha, não existe mais limite para eu montar uma empresa, por exemplo, com atuação global. Não existe mais limite para eu participar de qualquer processo. Eu tenho condição, eu tenho bons projetos, eu tenho recursos, porque existem muitos recursos subsidiados que, às vezes, as pessoas não pegam. Eu tenho essa possibilidade de conexão. E eu estava comentando agora há pouco, vindo para cá, com o Gustavo até. Isso é uma oportunidade, mas também é um desafio. Uma oportunidade no sentido que o meu ecossistema, o meu território, a minha cidade, ela pode ser competitiva globalmente. Mas, por outro lado, se eu não fizer nada, também os outros ecossistemas vão competir comigo. Então, a mesma oportunidade que eu tenho, os outros têm. Então, se eu não fizer nada, daqui a pouco os meus talentos vão embora também, as minhas oportunidades vão embora. É legal. Isso a gente fala muito aqui, né? Porque você pega... Hoje a gente estava... A gente está começando um trabalho com as empresas de TI aqui, e o pessoal de TI aqui tem falado muito dessa condição de mão de obra, dessa questão dos talentos, efetivamente. E eles estão dizendo que eles estão perdendo muito dos talentos que estão aqui hoje, que estão trabalhando dentro das empresas, que estão saindo, por exemplo, para São Paulo, para empresas de Londrina, né? Tem um rapaz que está trabalhando para uma empresa, se não me engano, da Irlanda, só que ele está aqui, né? Só que, tipo, ele não está atuando com as empresas daqui, né? Ele está atuando com uma empresa de fora, uma multinacional, internacional, a empresa, e ele está atuando, a empresa da Irlanda, e ele está fazendo trabalhos para a empresa daqui. Então, acho que isso é bem legal, né, Everson? Você trazer essa condição, né? O ecossistema, ele precisa se mexer também, né? Não dá para, como você falou, apesar dele ser vivo, dele ser orgânico, a gente precisa potencializar, né? E para que ele se potencialize, né, e ele cresça nessa situação assim, a gente precisa ter uma composição, né, dentro desse ecossistema, a gente precisa trazer ali um grupo de atores, né, que possam fazer essa engrenagem funcionar, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, né, como é que a gente faz, né, quem seriam esses atores, qual a importância desses atores dentro do ecossistema, e como é que a gente faz para enganjar esses atores, né, dentro de uma visão comum, dentro de um objetivo comum, para que eles possam trabalhar em prol realmente do desenvolvimento do ecossistema, e pegando um pouco da nossa metodologia, né, contribuir para o desenvolvimento, vamos dizer assim, empreendedor dentro desse ecossistema. Bom, antes de entrar exatamente na sua pergunta, eu só queria citar um fato aqui, né, que às vezes, para materializar um pouco o que nós estamos falando, né, que não é muito legal de falar no sentido da pandemia que nós estamos atravessando, né, mas para dizer o seguinte, o ecossistema, ele sofre várias interferências, então, por exemplo, a pandemia que foi algo muito negativo e muitas pessoas estão sofrendo, né, mas vamos olhar sobre a ótica do desenvolvimento, ela provocou um processo espetacular de desenvolvimento, né, as pessoas tiveram que aprender coisas muito rápidas, as empresas tiveram que aprender coisas muito rápidas, surgiram um monte de novas oportunidades. Então, eu sei que choca falar disso, mas é só para mostrar, assim, desenvolvimento é exatamente isso, o que o Silvio Meira, que é também um grande mestre, uma pessoa que fala muito sobre ecossistema, né, foi um dos criadores lá do Porto Digital, lá em Recife, ele fala que nós estamos vivendo no ano de 2025, 2026, né, que ele quer dizer assim, nós adiantamos cinco anos no nosso calendário, nosso calendário tradicional, o que nós estamos fazendo hoje, talvez nós, enquanto profissionais, enquanto empresa, enquanto cidade, iríamos fazer em 2025, 2026, talvez até mais, talvez até 2030. Então, esse processo da pandemia provocou o que eu chamo de desenvolvimento, desfez o envolvimento que existia, né, todo mundo começou a trabalhar home office, já existia, entrou para a transformação digital, as empresas comercializadas, mas já existia, quer dizer, muito do que nós estamos fazendo já estava disponível, a gente só não estava utilizando, porque nós estávamos envolvidos com o modelo anterior e fomos forçados a cair na piscina e bater as pernas, bater o braço e nadar, né, alguns não estavam preparados para isso, né, infelizmente, aí esses que não estavam preparados acabaram ficando pelo caminho, né, o que também não é agradável, mas faz parte do jogo, né, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente olha o desenvolvimento territorial, a gente tem que imaginar, tem coisas que são incontroláveis, a pandemia é algo incontrolável, né, nós estamos vivendo agora um período de frio e seca aqui na nossa região que vai afetar o negócio da nossa região, é algo incontrolável, né, então isso faz parte do jogo, né, essas variáveis que a gente chama variáveis macro que são incontroláveis, agora como é que a gente olha para isso e tenta nos precaver dessas situações, criando uma legislação, criando algum recurso, criando algum fundo, quer dizer, como é que a gente avalia para isso que é incontrolável? E depois a outra pergunta, como é que eu crio, né, esse efeito dessa pandemia no meu ecossistema? Porque, por isso que nós precisamos de lideranças engajadas, né, porque o papel da liderança é gerar o processo de desenvolvimento, ele é sustentável se eu manter o ecossistema sempre se desenvolvendo, né, desfazendo o envolvimento, é isso que é sustentável. Quando vem uma grande empresa no território, por exemplo, ela cria uma bagunça, falta emprego, uma nova tecnologia, e por outro lado, ela também gera mais impostos, melhores salários, quer dizer, então tem o lado, vamos chamar assim, não tão bom da situação, mas tem um lado bom, quando, por exemplo, uma grande empresa cai no território, se instala no território. O problema é que, de repente, a gente pega essa grande empresa e põe na prateleira, né, eu sempre uso um exemplo, assim, dos meus filhos, é do quebra-cabeça, você já viu falar bastante disso, mas eu gosto de falar disso, que é assim, quebra-cabeça, o bom quebra-cabeça é aquele que você monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta, porque a criança vai sempre aprender, vai ser sempre levada. E tem alguns quebra-cabeça que eu também dei para os meus filhos quando era pequeno, que em 3D você monta, cola e põe na plateleira. Então a gente tem que ver que às vezes nós estamos colocando muita coisa na plateleira, no ecossistema, no nosso território. São coisas boas, mas a gente põe na plateleira e fica olhando. Então você fica envolvido, tão envolvido com aquilo que você não vê o processo, não é que vai estacionar totalmente, mas ele não ganha velocidade. Então o engajamento, o pertencimento, essa participação das lideranças, quando eu falo liderança, em todo sentido, lideranças públicas, lideranças privadas, lideranças acadêmicas, tem sempre um grupo de pessoas que tem esse sentimento interno, eu posso fazer mais, eu quero contribuir mais. quando ele encontra um palco, um espaço que ele possa agir, ele começa, e encontra pessoas que têm o mesmo desejo dele, ele começa ali a construir. Ele começa a construir o quê? Não é um projeto físico, ele começa a escrever um enredo. Ele começa a falar, puxa vida, para onde que vai a Pucarana? Para onde que nós estamos indo? O que que nós podemos fazer em inovação? Nossa, falta aqui um parque tecnológico, falta aqui, de repente, um fundo de inovação, falta aqui, uma lei que melhore, estou viajando aqui, pensando em vários exemplos. Puxa, e se a gente agora criasse um espaço maker focado em texto ou com área química, com TI? Não sei, estou de novo viajando aqui só para pensar assim, isso é gerar desenvolvimento, isso é provocar, guardar as devidas proporções, o que a pandemia fez a gente. Como é que eu apresso isso? Como é que eu crio uma realidade? Ah, no futuro, nossos alunos vão precisar conhecer de robótica. Então, por que a gente não cria um processo de robótica em todas as escolas públicas? Estou chutando, tá? Por quê? Se vai ser, se o futuro está apontando que vai para lá, quando eu estiver lá, eu vou estar melhor preparado, que é mais ou menos do que a pandemia. Por que algumas empresas cresceram três vezes, quatro vezes, cinco vezes durante a pandemia? Nós, o Sebrae, nós entendemos várias dessas. Porque elas estavam com o pé lá. Talvez nem estivessem aproveitando, mas estavam com o pé ali. Olha que a coisa aconteceu, nadaram de braçada. Compensação, aquela que teve que começar do zero, talvez não teve muita paciência, não teve recurso, não teve nem condição, porque foi atropelado por questões emocionais, por perdas pessoais, que acabou ficando pelo caminho. Então, eu digo assim, a consciência ali do ecossistema, que são essas lideranças, essas pessoas que são engajadas, elas têm que olhar para o futuro. Você também já ouviu falar, vou repetir aqui. O que esse grupo normalmente faz? Ele abre a janela do mundo. É como se o mundo, você tivesse um território na penumbra ali, acontecendo algumas coisas, e vem alguém que empurra um pouquinho a janela, aquela janela de veneziana, entra uma frestinha de luz. Aí vem mais alguém, empurra mais um pouquinho, aí vai abrindo a luz. Então, o que nós fazemos com esses planejamentos, com essas ações, com essas governanças, vocês aqui têm o Conecta, vocês aqui na região têm o SRI do Vale do Vale do Vale, o que faz? Ele empurra essa veneziana, empurra essa janela, ele deixa entrar a luz. A luz, existe muita luz lá fora, muitas oportunidades. Quando você empurra, essa luz entra para cá, e você começa a enxergar, fala, opa, o que a gente pode fazer aqui? O que o outro já fez que eu posso fazer? O que a gente pode fazer de ineditismo aqui? E as coisas vão sendo construídas. Eu sempre digo, não dá errado. Ontem eu estava em outra cidade, e o pessoal sempre me perguntou, mas a gente, olha, eu não sei para onde a gente vai, eu só posso afirmar uma coisa, não dá errado, dá sempre certo. Tudo o que nós fizemos baseado na cooperação, na construção coletiva, no envolvimento de lideranças, eu tenho 32 anos de cérebro, eu nunca vi dar errado. Às vezes não dá o certo, às vezes não é exatamente o que eu quero, mas é sempre muito melhor do que a gente tem hoje. Porque querendo ou não, né, Everson, é aquela ideia, quando você não tem nada, metade já é alguma coisa. É muito. Já é muito. Então é bem interessante isso. dessa questão de que assim, olha, errado não vai dar, né, talvez a gente não chegue aonde a gente gostaria, mas que a gente vai estar ali, né, desenvolvendo, crescendo, né, saindo do ponto A para chegar no ponto B, com certeza, talvez não com a velocidade que a gente quer, não com a possibilidade que poderia, né, como você falou, né, as oportunidades, nós temos imensas e várias, e esse é um ponto importante também de dizer, né, Everson, o ecossistema, ele não pode focar, né, muitas vezes, assim, ele não precisa ser aberto, né, vamos dizer assim, ele não precisa ir para cima de todas as oportunidades que se abrem, né, ele pode trabalhar com as vocações que estão naquela localidade, né, então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão das vocações, que é algo que está, vamos dizer assim, é uma das bases do, né, da metodologia que você ajudou a desenvolver, né, do mapeamento dos ecossistemas e que, de uma certa forma, ele passa a ser depois, né, toda a base estrutural do processo, né, de desenvolvimento, da inovação dentro daquele ecossistema e tudo mais. Tinha um diretor do SEBRAE que ele dizia o seguinte, quem muito abraça, pouco aperta, né, isso vale para todos nós, você tem que ter alguns focos, né, porque, num jogo de chistadeira você não pode sair mexendo qualquer peça, né, você tem que ser estratégico e mexer as peças certas para ganhar o jogo. Então, quando a gente faz esse planejamento, quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente escolhe alguns setores que são as vocações, né, que você está comentando, as oportunidades que surgem ali, o que nós estamos analisando é quais são as peças estratégicas. Não é que a gente não vai mexer todas, não é que não é permitido mexer as outras, você pode escolher qualquer peça do teu tabuleiro, mas se você saber quais são as estratégicas, você tem resultado mais rápido. Então, o nosso diagnóstico de maturidade, na escolha dos setores para se trabalhar, é que aqueles setores e aquele, né, aquele planejamento que a gente faz são as peças estratégicas do jogo. e, obviamente, você não, né, você tem recursos escassos e, às vezes, quando eu falo recursos, né, necessariamente financeiro, recursos humanos mesmo, né, recursos materiais, você tem pouca gente, você tem poucos líderes, então, não vale a pena sair abraçando tudo. Vamos mexer na peça certa, no setor certo, porque se você movimentar a peça certa, você vai simplesmente mobilizar, quer dizer, como eu falei, o desenvolvimento nunca, não é que não existe desenvolvimento, todo lugar tem um desenvolvimento, nível mínimo de desenvolvimento, porque eu, pelo menos, desconheço um lugar que ele esteja tão envolvido, tão envolvido, tão envolvido, que nada está acontecendo naquele lugar, mas, às vezes, a velocidade é muito pequena, né, então, é mais ou menos assim, como se você mexesse a engrenagem certa, que ela pode ser pequenininha, mas essa engrenagem mexe a maior, que mexe a maior, que mexe a maior, e aí, daqui a pouco, você vê, esse processo está se retroalimentando e você não sabe o porquê. Esses dias, a gente fez um curso no Sebrae e eu citei o exemplo de Mondragón, né, Mondragón é a maior experiência cooperativa do Ocidente, são mais de 83 mil cooperados no mundo, nasceu numa cidadezinha de 23 mil habitantes, então, quer dizer, veja, os cooperados, eles são maiores que a cidade, ela, a sede da Mondragón Corporation, ainda ela, nessa cidadezinha, né, perto de Bilbao, lá no País Basco, e ela nasceu, olha só que coisa interessante, quando um padre, né, o padre Arismendi, Arismendi Arreta, o padre Arismendi, chegou numa pobreza danada, numa situação complicada, ele resolveu, dois anos depois, montar uma escola técnica, e começou com 21 alunos, uma escola técnica, uma escola de eletro metal mecânico, focada nos jovens da cidade, 21 alunos, 21 alunos, dez anos depois, ele já tinha 300 alunos, mas o melhor dessa história, é que desses 21 jovens, ele conseguiu montar uma empresa cooperativa, que é a origem de tudo, com cinco jovens, que resolveram montar uma empresa para fazer folgaria, e hoje eles estão em engenharia, eles têm universidades, eles têm escolas, eles têm os hospitais, eles têm redes de supermercado, eu estive lá visitando em 2012, é espetacular, a cidade inteira, 70% da população é cooperada de alguma forma, e eles têm empresas no Brasil, têm empresas na China, têm empresas em Monde Loura, veja, uma pequena engrenagem, no caso deles, na situação que eles tinham, porque eles já tinham uma tradição histórica, desde a Idade Média, de trabalhar com ferramentaria, então, imagina o que, agora estou imaginando, que o padre viu aqui, e falou, bom, vamos começar por onde, por onde, já tenho conhecimento, vou fazer uma escola, os caras já sabem fazer ferramentaria, e aí, baseado nisso, eles criaram uma grande empresa de eletrodoméstico, e, bom, criaram um monte de coisa, então, estou dizendo o seguinte, mexer na peça certa, é o ideal, então, as lideranças, elas têm que ter esse olhar, né, onde que nós vamos, qual que é a peça certa, qual que é a engrenagem certa, a peça certa do jogo de xadrez, e ter persistência, porque um jogo de xadrez também não acaba em 15 minutos, às vezes, levam horas, então, desenvolvimento, nós estávamos vendo o case também ali de, ali da, do Recife, que é o Porto Digital, é um case mundial, um case mundial, e começou há 20 anos, 20 anos para desenvolvimento, não é nada, é como se a gente tivesse, olha, comecei ontem, comecei ontem, e um grupo de professores, né, vou usar o termo assim, malucos, no sentido de, nós podemos fazer mais, nós podemos mexer o doce, nós podemos aumentar o desenvolvimento aqui da cidade, e criaram o ecossistema de inovação, o Porto Digital, o próprio César, que é a empresa que presta serviço, então, mexendo na peça certa. A própria CERT, né, dentro desse processo do ecossistema lá em Florianópolis, né, também, traz muito disso, né, a Goretti fala muito disso, né, que eles começaram, hoje a gente tem Florianópolis como uma das referências, né, em termos de ecossistema, a gente tem lá, uma das maiores incubadoras do país, que é a Sapiens, né, a gente tem várias outras situações lá, e a Fundação CERT que está lá também, né, e a Goretti, ela sempre fala, né, que eles começaram o trabalho em 84, lá, né, é isso que você está dizendo agora, né, não foi do dia para a noite, né, não foi em 15 minutos, né, hoje para chegar nesse nível, ser um dos maiores, são 40 e poucos anos de trabalho, né, e execução, então, acho que isso é bem interessante também, né. Com certeza, com certeza, e assim, o ecossistema, ele é complexo, né, é feito de pessoas, de entidades, de empresas, e na última conversa, e na outra também, a gente trocou bastante ideia sobre inovação aberta, né, então, falamos um pouco, é, um pouquinho sobre o ecossistema, muito menos do que a gente está conversando aqui hoje, e é o que eu acho que, talvez até a, as pessoas estão se perguntando, né, qual que é a importância que você vê do, do ecossistema para um processo de inovação aberta? Bom, é, primeiro que o ecossistema é bom para todo mundo, acho que já ficou claro isso, todos nós ganhamos, a grande empresa também, né, porque eu sou de uma época, vocês acho que não tinham nascido ainda, vocês dois aqui, que quando você falava em ter um negócio, ou pensava em uma ideia, você não podia contar para ninguém, não podia contar para ninguém, né, então era tudo sigilo, né, tudo, e agora nós estamos vivendo uma outra época, né, eu me assustei bastante, quando comecei a trabalhar com você, vai nesses meetups, o menino tem ideia e fala, o outro tem ideia, puxa, é uma outra lógica, e que faz todo sentido, ainda bem, porque o que gera inovação, o que gera valor, é a conexão, é a possibilidade de conexão, então, Gustavo, respondendo a tua pergunta, por que é importante ter um ecossistema? Porque a grande empresa, ela também não consegue, aliás, nenhuma empresa, consegue ter todas as suas soluções internas, a gente sempre diz que a empresa controla só dois fatores, o seu produto ou serviço, né, e a gestão, o restante tudo está fora da empresa, ah, eu tenho que formar um monte de obra, não, mas eu contrato, ah, contrata, claro, você faz um treinamento ali, forma alguns, dá uma bolsa de tudo, mas não na velocidade e na quantidade que você precisa, então, você precisa estar em um ecossistema maduro, em que você tenha curso, você tenha gente preparada, poxa, ecossistema, ah, não, mas eu consigo resolver todos os problemas, tá bom, problemas de crédito, se você tem um lugar que tem cooperativas de crédito, que tem garantidoras de crédito, que você tem acesso a crédito, a investidores anjos, a fundos de investimento, você vai prosperar mais rápido, né, outro exemplo, legislação, legislação, você sozinho não consegue mudar uma legislação, agora, você junto com todo o ecossistema, você cria uma legislação, sem, respeitando todas as normas, todas as ergas, mas que beneficia aquele ecossistema, bom, aí voltando para o caso da grande empresa, a grande empresa vive nesse mundo, antigamente ela montava lá uma área de P&D, né, botava um grupinho lá, e ficava ali pensando, tendo ideias, eventualmente fazia um, né, um evento interno, montava uma caixinha de sugestões, tal, tal, só que isso não é mais suficiente, não é mais suficiente, porque ela não tem todo o conhecimento dentro dela, ela precisa se conectar, ela precisa se conectar no primeiro momento, com o seu ecossistema mais próximo, claro, com uma grande empresa também, tem que se, né, porque eu sempre falo isso aí, que não existe também ecossistema autossuficiente, a gente tem que ter clareza, ainda mais nós que trabalhando com desenvolvimento territorial, eu tenho que saber o que eu tenho de vantagem comparativa e competitiva nesse meu ecossistema, e às vezes um determinado conhecimento, um determinado ativo não vale a pena, não tenho volume, não tenho quantidade, não tenho escala, mas aí eu vou me conectar com um ecossistema mais maduro só para aquela parte, agora eu não posso me conectar com outro ecossistema mais maduro para tudo, porque daqui a pouco essa grande empresa, ou essa empresa, vai falar, bom, é melhor eu estar lá do que está aqui, né, melhor eu estar lá, não vai ficar mais barato eu estar lá do que está aqui, então voltando ao assunto da grande empresa focada em ecossistema, tem muitas vantagens, porque você traz o conhecimento, você se abre para o mercado, você coloca para discutir com universidades, com startups, com pequenas empresas, você traz seus fornecedores juntos, você cria novos produtos, e a velocidade de desenvolvimento do produto ganha em velocidade, e obviamente a velocidade no meio empresarial tem um valor muito grande, hoje não dá para você pensar em lançar um produto, ah, vou pensar, vou desenvolver, bom, passou, já acabou, então você tem que ter velocidade, e aí muitos dos conhecimentos, muitas das competências, elas estão no ecossistema, e disponíveis, então eu acho que esse é o maior ganho para a grande empresa, e por outro lado, você ter grandes empresas envolvidas no processo, fortalece o ecossistema, porque dá credibilidade, você tem desafios maiores, com desafios maiores, você incentiva, é que nem você ter o seu conhecimento, a gente sempre tem que transferir conhecimento, por quê? Porque quando você transfere conhecimento, exige que você suba um degrau a mais, se você segurar o conhecimento para você, bom, estou ali, não sou desafiado, no momento que eu transfiro o meu conhecimento, alguém vai começar a me questionar, discutir, e eu sou obrigado a subir um nível, pular um degrau, então isso é ótimo para o nosso desenvolvimento pessoal, a empresa é a mesma coisa, no momento que eu estou me relacionando ali, ela vai ser questionada sobre o mundo, mas não vi tal coisa, eu não vi isso, a outra empresa está fazendo, então vai elevar o nível de todo mundo, e a grande empresa tem essa capacidade, porque os desafios dela são maiores, muitas vezes, do que uma startup, do que uma pequena empresa, do que nós mesmos, consultores, estamos enxergando, a grande empresa tem essa capacidade de agitar, vamos chamar assim, o ecossistema. Legal, e até mesmo a quantidade de desafios, a quantidade de, a necessidade que eles têm, para, de utilizar, beber da água da inovação, que traz um ecossistema de inovação, a gente vê que, Londrina, que é onde eu estou mais atuante, e aqui também, Tiago, dentro das iniciativas, gera-se muitas oportunidades, para as grandes empresas, e em alguns momentos, eles não estão tão preparados, para receber isso tudo, e aí entra um pouco, da cultura de inovação, dentro do ecossistema, Everson, como é que você, vê essa parte de cultura, de inovação, dentro do ecossistema? Olha, logo que eu comecei, a trabalhar com isso, não faz muito tempo, então assim, nessa lógica de ecossistema, de inovação, nós fomos fazer, fazer algumas visitas, até porque também, eu conhecia muito, e eu tive lá, numa visita, no Inova Abrá, que é um ecossistema, fantástico, criado pelo Bradesco, e é um prédio, é um prédio, é um prédio, é um ecossistema, mas é um prédio, exatamente, então por isso que é lógica, de desenvolvimento local, local e territorial, qual que é o local? O prédio, chama Inova Abrá, todo mundo se identifica, tem cafeteria, tem negócio, tem startup, tem evento, tudo num prédio só, mas o que me chamou atenção, na conversa que a gente, estava tendo lá, com os gestores do prédio, tal, tal, poxa vida, eu estava querendo entender, qual era o negócio, qual era o negócio do Bradesco, porque você fala, qual é o ganho aqui, onde é que está o ganho, é claro, eles podem investir, em algumas startups, eles não precisariam montar, esse negócio aqui, imagina, o cara tem recurso, tem olhos no Brasil inteiro, você começa a pesquisar, analisar, e aí, um dos diretores, estávamos recebendo, falou, isso aqui está baseado em cultura, o primeiro ganho, para o Bradesco, foi se posicionar, dizendo, nós nos preocupamos, com a inovação, com a cultura da inovação, os funcionários, começam a enxergar, naquele movimento do Bradesco, algo ligado à inovação, e começa a levar para os seus negócios, veja, no primeiro momento, eles não estão nem querendo ganhar dinheiro com aquilo, é muito mais, é como se eles tivessem contratado, um curso, para criar uma nova cultura, dentro de um sistema bancário tradicional, vamos chamar assim, não sei se dá para chamar dessa forma, dentro de uma empresa tradicional, você cria um mecanismo novo, para gerar esse processo de desenvolver, eu começo, eu como funcionário, eu como diretor, eu como gerente, eu como cliente, começo a olhar o Bradesco e falar, opa, tem alguma coisa nova acontecendo aqui, está mexendo nos meus valores, está mexendo na minha cultura, e depois, obviamente, vai ganhar dinheiro, vai ter os negócios, mas esse não foi o foco principal, então, Gustavo, eu acho sim que, esse problema de cultura, é um desafio enorme, e às vezes, a melhor forma para você vencer esse desafio, é se conectar ao ecossistema, quer dizer, você começa a participar do Meetup, você conhece, você é patrocinador de um evento, você vai ser mentor no Hackathon, ah, os diretores da minha empresa, que os gerentes estão disponíveis para serem mentores no Hackathon, vai se conectar com o público, muitas vezes nem conversa, vai encontrar professores de universidade, vai encontrar jovens recém-formados, ou que ainda estão estudando, que é coisa melhor, sempre falo isso, dentro do Sebrae, coisa melhor no Sebrae, é o programa que a gente tem de estágio, você tem estagiário, cada dois anos tem oito, dez estagiários, gente nova, com ideia nova, às vezes, no dia a dia, você se encontra com ele uma vez, bate um papo, cinco minutinhos, mas só o jeito do cara falar, o termo que ele usa, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo, que é diferente do que eu estou pensando, porque você se obriga a se conectar, com uma geração diferente, pelo menos da minha, e acho que a idade de vocês também, com certeza, também, também, então a grande empresa, ela faz isso, eu vou citar um outro exemplo, se vocês me permitem, a SelorMittal, eu estive lá visitando, lá em Belo Horizonte, a SelorMittal, é um dos players mundiais, ligado a aço, a ferro, e montaram uma aceleradora, fui lá em Belo Horizonte, conhecer, um prédio belíssimo, uma aceleradora linda, assim, e conversaram com o diretor, da aceleradora deles, mas o que é isso aqui? ele falou, não, isso aqui é a forma, da gente mudar a cultura da empresa, e aí ele mostrou vários projetos, projetos de ferro, mais leves que alumínio, que inclusive, foram utilizados em alguns tipos de carro, da Mercedes, para ficar o carro mais leve, tá bom, mas ele falou, mas o quente não é isso aqui, né, o quente é que, é uma aceleradora fechada, uma aceleradora corporativa, que a gente fala, o quente, é que a gente desenvolve, vários desafios dentro da empresa, as melhores ideias, a gente traz para cá, então, a gente tira a pessoa, do local de trabalho dela, e ela fica seis meses aqui, desenvolvendo a ideia, o protótipo, a pesquisa, tem que conversar com a universidade, mas é fechado, o outro público não entra lá, mas eles são forçados a buscar conhecimento, e muitas disso aí vira negócio para nós, mas uma parte não, só que quando esse funcionário volta para a sua área, ele já voltou diferente, ele voltou com uma outra visão, ele voltou com uma pegada, então veja, eles criaram uma aceleradora corporativa, para criar novos negócios, que eles vão se beneficiar, mas se eles vão se beneficiarem, as inovações que esse funcionário vai fazer lá na área dele, seja na área administrativa, na área de produção, na área de marketing, na área de recursos humanos, vai gerar muitos ganhos para a empresa, que é uma grande empresa, um grande player mundial na área de aço, e se você olhar assim, aço, ferro, inovação, o que vai fazer? Pô, tem muita coisa para fazer. Então, sensacional, isso é show de bola. O Everson, vamos falar um pouquinho agora, daquilo que você criou, ajudou a criar, que é justamente o mapeamento dos ecossistemas de inovação. Conta para a gente um pouquinho, o que é essa metodologia do mapeamento dos ecossistemas de inovação, que o Sebrae Paraná foi, vamos dizer assim, um dos pioneiros na criação desse processo, e você participou de toda essa criação, é um dos idealizadores dessa metodologia. Então, explica para a gente aí, e para quem está nos assistindo aqui, o que é esse mapeamento dos ecossistemas, para que ele serve, e qual o impacto disso, e quais os benefícios que ele pode trazer. Então, essa temática ecossistema de inovação é algo importante para o Sebrae, que o Sebrae trabalha com pequena empresa, também trabalha com a questão de ambiente, ambiente de negócio, que a gente chama, essa questão de inovação. Então, não tinha como a gente não começar a trabalhar com ecossistema de inovação. Nós, no primeiro momento, a gente mapeou algumas cidades, e aí a gente tem que citar a Fundação CERT, que foi parceira nossa em várias cidades, que a gente mapeou isso. Aqui no Paraná, e em alguns no Brasil, eles já tinham feito vários trabalhos, que é a entidade que você citou lá de Florianópolis. Depois disso, a gente viu que era necessário escalar, quer dizer, na velocidade que a gente estava, vamos usar o conceito aqui de startup, na velocidade que a gente estava, o Brasil é muito grande, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade. Eu sou de uma época que você falava em tecnologia e inovação, e vinham duas pessoas a ouvir. Ninguém acreditava em inovação e tecnologia. Então, era uma temática, assim, que não era atrativa para ninguém. Hoje não, hoje todo mundo está falando de inovação, de tecnologia. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, porque em algum momento vai passar. Vai surgir algo, então vai passar. Nós temos que aproveitar para galopar, galopar, para acelerar. E a própria Fundação CERT entendeu isso, e nós somos muito gratos a eles. E aí, junto com o Sebrae Nacional, o Sebrae Paraná e a Fundação CERT, a gente coordenou esse trabalho para transformar em uma metodologia escalável, replicável, e foi isso que nós fizemos em 2019. E passamos o 2019 testando isso em 10 municípios, e hoje replicamos essa metodologia para o Brasil todo, em parceria com o Sebrae Nacional. Já são 80 ecossistemas mapeados. A ideia é chegar perto de uns 200. Quando a gente fala ecossistema, porque alguns deles são municípios, outros deles são um conjunto de dois ou três municípios. Então, o número de municípios é maior do que os 80. E o que ele faz, Thiago, é basicamente o que a gente vem conversando aqui. para simplificar a história, ele olha o que existe já instalado, seja em termos de vocação, em termos de empresas, grandes empresas, pequenas empresas, valor adicionado fiscal, número de empregos, e faz aquela lógica de pareto. Então, qual é o 20% que representa aqui 80% da economia? Opa! Então, de novo, isso ajuda o ecossistema local, as lideranças locais, as entidades locais, a entender que existe um foco, só que, além disso, a gente cruza isso com o conhecimento instalado. Porque não adianta também você ficar desenvolvendo um setor em que você não tem, sob a ótica da inovação, estou falando aqui sobre inovação, sobre a economia, a parte econômica, é óbvio que você vai abraçar todos os setores. Mas, para a inovação, você olha para o que você tem instalado em termos de mestrado, doutorado, grupos de pesquisa, e aí cruza essas informações. Da mesma forma, a gente tem uma metodologia que a gente dá notas para isso, pontos para isso, e chega no 80% a 20% também, os 20% do conhecimento instalado que representa 80% da economia. Quando a gente cruza tudo isso, a gente chega nas oportunidades. Algumas localidades são duas, outras são três, outras são quatro, Londrina, como você conhece, são cinco. São cinco grandes oportunidades setoriais. Olha, vamos trabalhar a inovação nesses setores. Começar por aqui. Se a gente começar por aqui, automaticamente nós vamos alavancar a competitividade de todos os territórios. Mesmo que você não escolha um dos setores, porque às vezes as pessoas falam, não, mas não escolheu o meu setor. Não tem problema, porque você vai precisar do desenvolvimento, de inovação daqueles setores para o teu setor também se desenvolver. Então, baseado nisso, aí a gente olha para a localidade, para o território, e faz o que a gente chama de diagnóstico do nível de maturidade do ecossistema. A gente fez uma pontuação de 0 a 30, em que a gente classifica os ecossistemas em quatro níveis. Inicial, estruturação, desenvolvimento e consolidado. Então, de 0 a 30 tem quatro níveis e baseado nesses quatro níveis, que a gente analisa o que tem de capital na cidade, como é que está a governança da cidade, os programas e ações, a parte de política pública, a parte de conhecimento, de transferência de tecnologia para inovação, os ambientes de inovação. E a gente coloca isso tudo em um painel, que chega nessa nota, mas mais importante do que a nota é você ver onde tem os gargalos. Onde é que está o problema? Olhando para Apucarano, olhando para o Vale do Bahia, olhando para Londrina, olhando para Arapongas, olhando para as cidades que a gente, Cornélio, Maringá, quer dizer, as cidades que a gente vem trabalhando, Dourados, Balsas no Maranhão, Dourados no Mato Grosso, Porto Velho, na Amapá, quer dizer, várias cidades do Natal, no Rio Grande do Norte, a gente começa a ver assim, bom, tem alguns gargalos aqui, que não adianta ficar trabalhando se a gente não resolver esses problemas. Então, o plano de ação é como é que a gente intensifica, como é que eu mexo as peças estratégicas no xadrez, e como é que eu percebo onde existem vazios, os gargalos. Então, eu vou dar um exemplo aqui do próprio Sebrae, às vezes, por exemplo, no Sebrae, vamos, nos juntamos com dois ou três e fazemos um grande hackathon. Hackathon é essa maratona, quem não está muito acostumado, é uma maratona de resolver desafios. Só que isso normalmente acontece numa sexta-noite, um sábado dia inteiro, domingo dia inteiro, e sai de lá com dez ideias. Então, juntou professores, alunos, empresários, e saíram lá com dez ideias de novos negócios. Na segunda-feira, todo mundo volta para a sua casa. E aí, o que faz? Então, todo mundo investiu dinheiro, investiu tempo. Então, quando a gente fala em gargalos, em ter um plano, é bom, fizemos o hackathon? Fizemos. Logo em seguida, a gente tem que ter um processo de pré-incubação. Alguém tem que estar lá, opa, dessas dez aqui, essas cinco aqui me interessam. Mas a pré-incubação vai demorar dois ou três meses. E depois? Ah, vai ter que ir para uma incubadora ou para uma aceleradora. Tem incubadora? Se não tem, como é que a gente monta o programa? Puxa, mas vai faltar dinheiro. Olha, onde é que nós vamos mapear? Onde é que tem fundo de investimento? Será que na cidade tem alguns investidores anjos? Será que a gente consegue criar um fundo de investimento privado? Será que a gente consegue ajudar esse pessoal a buscar um recurso subsidiado como o Sinapse, né? Que é um projeto do governo do Paraná, que o Sebraia é parceiro junto com outros atores, mas tem FINEP, tem BRDE, tem Embrapi, tem vários fundos, né? Então, você começa a olhar aqueles negócios e ajudar a percorrer o que a gente chama o vale da morte, né? O vale da morte, para quem também não está acostumado com o termo, é a distância entre você ter ideia e você ter um negócio de sucesso. Existe um grande vale no vale da morte e os negócios ficam por esse vale. E o que a gente faz no ecossistema é construir a ponte da inovação, né? Criar a condição de criar uma ponte que vai de um lado, né? Eu tive a ideia até o negócio de sucesso, a gente constrói uma ponte da inovação olhando as colunas dessa ponte. As colunas dessa ponte pode ser uma incubadora, pode ser um programa, vocês fazem garagem aqui, pode ser um garagem, pode ser uma educação empreendedora na escola, pode ser um fundo de inovação municipal, pode ser um grupo de investimento, quer dizer, quais são os gargalos ou os pontos que faltam aqui nesse ecossistema? De novo, a gente não vai conseguir resolver tudo no curto prazo, por isso que é bom fazer esse plano. Bom, por onde a gente começa e a gente vai mexer nesse doce, vai avançando, isso eu não tenho aqui, ah, mas isso aqui tem Londrina, isso aqui não tem Londrina, ah, mas tem São Paulo. Então, daí a interdependência, né, e o que nós queremos mesmo no final é que tenha uma empresa de sucesso, né, que tenha empresas realmente globais, que possam estar aqui no território X, Y, Z e possam competir de igual para igual com as maiores players do mundo e é possível, de novo, é possível, tecnologicamente hoje não existe nada que limite isso. Não sei se eu expliquei de forma bem rápida, mas acho que... É sensacional, a explicação foi ótima, foi ótima. Então, nossa metodologia faz isso, nada mais... Eu diria assim, é um negócio muito simples, vai muito mais da vontade local de querer fazer e a gente entra com as ferramentas para ajudar as pessoas a olhar para o tabuleiro e escolher as peças, as melhores peças do xadrez aí. Legal. Poderia dizer assim, Everson, por exemplo, o município, né, vamos trazer um município, né, pensar num ecossistema um pouco mais amplo, né, um município ou, sei lá, né, uma associação, um sindicato que de repente quer trazer alguma coisa assim, assim, olha, poxa, a gente precisa começar a trabalhar com inovação, né, é claro que a gente sabe que tem os programas, tem as situações, mas assim, nós queremos começar a trabalhar com inovação, mas queremos fazer isso de forma bem sistematizada. O mapeamento do ecossistema seria a ferramenta ideal para isso? Eu acho que hoje sim, né, obviamente não existe só essa, existem outras metodologias, nós do Sebrae estamos adotando essa porque a gente acha, acha assim, prática, né, ela é bem prática, bem objetiva, em três ou quatro meses você já tem todo o planejamento montado, e depois, não é que termina o trabalho, a brincadeira, como eu digo, não, aí que começa, né, então por isso, de novo, a importância que o Gustavo até fez essa pergunta, a importância das lideranças, entender que não é alguém sozinho, isolado, a gente sempre fala da necessidade de você ter um grupo heterogêneo, um grupo aí que tenha lideranças empresariais, empresários participando, mas que tenha pessoas também da academia, da escola, do conhecimento, que você tenha entidades, entidades de suporte como o Sebrae, o Senai, o Senac, outras entidades, e que tenha o governo também, a parte pública, porque cada ação vai depender do esforço de cada um, isso já, por si só, já diz o porquê de ter, no mínimo, esses quatro tipos de atores dentro desse grupo. E a segunda é para você não ter um olhar enviesado que a gente fala, se você tem só uma visão empresarial, por mais importante que ela seja, ela não responde às necessidades do ecossistema. E se você tiver só o governo, também não responde, porque é natural, se tiver só consultores do Sebrae, também não, porque nós não estamos ali no dia a dia da empresa, não estamos do lado do poder público, então, qualquer grupo isolado, num grupo homogêneo, não consegue enxergar todas as variáveis e todas as oportunidades que o ecossistema oferece. Então, por isso, dá necessidade de se reunir, de manter esse plano e tocar. E, né, Tiago, eu usei o exemplo de Mondragon, reforçando isso, muitas vezes não precisa de muita coisa, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, demora muito para começar, nossa, eu preciso fazer muita coisa, não, você precisa mexer a peça certa, então, e ser persistente, né, obviamente, né, saber que vai dar resultado. Então, o plano é isso, ó, minha cidade é mais limitada, meus recursos são mais limites, tá bom, mas qual é a peça? Onde você vai mexer? Qual escolha você vai fazer? Não é possível, sempre, não é possível que não tenha nada aqui, né, se uma cidade pobrezinha de 23 mil habitantes criou uma escola de 21 alunos e mudou, ou Santa Rita do Sapucaí também, a história é muito parecida, criou uma escola técnica e mudou, ou você criar um contraturno de robótica na sua cidade, você precisa dar o primeiro passo, né, o primeiro passo e começar a insistir, acompanhar, né. Não, legal, eu acho que é muito daquilo que você falou, né, Averson, você até colocou aquela frase, né, sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo, e eu gostei dessa frase, eu vou levar essa frase para mim agora, dessa sempre dá certo, vou trazer isso como um mantra, né, sempre dá certo, eu acho que isso faz muito sentido, né, principalmente, e agora falando assim, nós enquanto Sebrae, né, a gente tem muito dessa perspectiva, a gente trabalha com desenvolvimento, ambiente de negócio, como você falou, eu acho que essa, essa atitude e essa resiliência, né, de que sempre dá certo, né, e tentar, como você falou, não é do dia para a noite, tem que mexer as peças certas, né, um jogo de xadrez, e tudo mais, eu acho que isso tem um impacto fenomenal, vamos dizer assim, né, sensacional naquilo que a gente se propõe a fazer também, né, é aquilo que eu falo, eu entrei no Sebrae com uma, com o pensamento de poder transformar algumas realidades, né, e a gente vivencia isso todo dia, todo dia a gente acorda, né, a gente vai para as nossas reuniões, a gente vai para as nossas atividades, e sempre nós nos colocamos dentro dessas atividades buscando a transformação daquela localidade que a gente está naquele momento, né, se é um município que a gente está trabalhando lá dentro de um comitê gestor, se é dentro de um, do ecossistema de inovação, trabalhando ali com a governança de inovação, né, mas é sempre pensando nesse processo de como a gente pode transformar, né, efetivamente aquela localidade, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas dentro daquele sentido, então eu acho que isso é um ganho extraordinário, né, o Sebrae quando trabalha essas questões de inovação, seja de inovação aberta, seja startups, ou até mesmo dentro do ecossistema de inovação que acaba abraçando todas essas, né, atividades, isso acaba contribuindo e muito para a sociedade, não só empresarial, porque, né, a sociedade civil acaba bebendo, a gente sempre fala isso, né, acaba bebendo dessa água também, então eu acho que esse é um, é um projeto sensacional, Everson, vocês estão de parabéns, né, pela criação, pelo desenvolvimento do mapeamento do ecossistema, nós aplicamos aqui em Apucarana, né, foi excelente, realmente, a gente está começando agora a aplicar o planejamento em si, já temos, estamos colhendo bons frutos, né, desse planejamento, e com certeza essa metodologia, ela tem realmente transformado a realidade aqui da cidade. Quer falar? assim, eu, meu foco é muito mais na grande empresa, né, e nas startups, e eu vejo, assim, que, realmente, o ecossistema, ele facilita e catalisa muito o trabalho que a gente tem feito dentro das empresas, até porque, quando você pega um ecossistema, ou uma localidade, digamos assim, que não tem um ecossistema tão desenvolvido, fica muito mais difícil, ou mesmo, exige muito mais esforço, né, Everson, para a gente conseguir fazer qualquer ação. O ecossistema mais maduro, ou que exista um ecossistema, ele acaba melhorando muito aí a nossa rapidez, né, para tratar esses temas, né, com as grandes empresas, e conexões, como você bem colocou, né, Everson, que eu acho que essa, esse é um dos principais papéis, que consegue facilitar também, o ecossistema, consegue trazer de facilidade, então, com certeza, é um trabalho fantástico, Everson, tá de parabéns. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, porque realmente, de alguma forma, ou a gente ajudou a construir, ou a gente está aplicando, e quando eu falo nós, é nós, é Brian, mas nós, sociedade, porque todo mundo faz parte desse jogo, né, um jogo, como eu disse, não dá para ser jogado sozinho, né, um jogo, é, que ele exige a cooperação, ele exige a conexão, é uma ação que, tudo que você quer fazer sozinho, você vai levar muito tempo, né, muito tempo, então você precisa realmente se juntar, saber que você tem uma, você é uma parte desse, desse processo, né, é até um, um slogan, né, você tem que sair de ego-sistema para eco-sistema, né, realmente, né, às vezes, cada um quer ser dono de uma parte, quer ser dono do seu, né, do seu mundinho ali, do seu quadrado, né, em eco-sistema não dá para ser assim, porque você não consegue dominar tudo, não dá, não dá, a riqueza é a conexão, então, eu não sei fazer nada, o que você faz primeiro? Conecta as pessoas, conecta as entidades, porque vai gerar inovação, né, como você disse, vai dar certo, né, eu digo também uma outra frase que, quem gosta de trabalhar com desenvolvimento, tem que saber que às vezes você tem que estar semeando no deserto, às vezes você pega, né, uma terra boa para semear, mas normalmente quem trabalha com desenvolvimento semeia no deserto, está todo mundo jogando conta, todo mundo achando que não vai dar nada, mas você acredita, você acredita, você joga a semente ali, você insiste, daqui a pouco cai uma chuvinha, daqui a pouco alguém vem regar, vai acontecer, e as coisas vão acontecendo, né, esses projetos de desenvolvimento que a gente conhece ao redor do mundo, você pode ver, sempre foi assim, alguém acreditou, alguém acreditou, às vezes é uma pessoa, né, que a gente consegue nominar, identificar quem que é, e às vezes não é uma pessoa, é um grupo, é um grupo de liderança que você não sabe o que aconteceu, e poxa, e a partir daquele movimento, a coisa ganhou uma proporção muito maior, então, dentro dessa lógica de ecossistema, a gente procura trabalhar desse jeito também, né, mas com um plano, com uma visão de futuro, com as escolhas dos caminhos a serem seguidos, né, para ganhar velocidade de novo, para ter mais efetividade nas ações. Sensacional. Sensacional. Bom, está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né, a gente podia ficar aqui horas, né, como eu falei, adoro ouvir o Everson, cara, toda vez que eu tento ir lá em Londrina, que eu tenho tempo de conversar com ele, eu gosto de sentar lá, conversar com ele, porque realmente tem muita história, muita coisa boa, e assim, né, quanto mais conhecimento a gente absorve dele, melhor. Com certeza. Então a gente gosta muito desse, de poder bater um papo, né, mas infelizmente, né, a gente tem que terminar aqui também, né, o pessoal precisa voltar para Londrina, né, não dá para ficar aqui, mas te agradecer, Everson, mais uma vez, imensamente, né, de ter topado aí o nosso convite, de poder vir aqui e falar um pouquinho sobre ecossistemas de inovação, né, no nosso terceiro episódio aqui, desse projeto que eu e o Hugo, né, começamos a, idealizamos, né, e tivemos todo o apoio lá do Fabrício, de vocês, né, dos outros consultores, dos nossos colegas lá também, que tem participado ativamente desse processo, e tem sido bem, bem legal, e a gente está levando um pouco de conhecimento de inovação, mais focado, né, para o nosso empresário, para o potencial empresário que de repente quer começar uma ideia, e quer ter essa pegada de inovação, né, ter essa visão aí para o modelo de negócio que ele está criando, então isso tem criado bastante, então muito obrigado mesmo de coração, né, de poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, né, que você é experte nesse assunto de ecossistemas, não tinha ninguém melhor para falar do que você nesse sentido, então, de verdade, o nosso agradecimento de coração, então, passo a palavra para você, para você fazer suas considerações finais aí, para quem está nos assistindo. Tá ótimo, não, eu que agradeço, né, é sempre uma alegria, assim, falar do que a gente gosta, né, eu gosto muito dessa lógica de desenvolvimento, de planejamento, acredito muito em planejamento, tem pessoas que, que às vezes falam, ah, não vale a pena, não, eu gosto, eu sei que dá certo, às vezes eu pego planejamentos que eu fiz há 20 anos atrás, 15 anos atrás, em empresas, em cidades, em entidades, como é que você fala que não dá certo? Olha o que nós pensamos há 20 anos atrás, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu na tua cidade, porque é isso, né, você vai contando, você vai contaminando, você vai envolvendo as pessoas, às vezes nem é você que vai conseguir realizar aquilo, vai passar uma gestão, vai passar uma geração, e vai acontecer, porque aquilo foi crescendo, como semeamos no deserto, foi crescendo até que deu frutos, e às vezes você não percebe esses frutos, porque a gente se envolve tanto no dia a dia, que às vezes a gente não percebe que o que a gente plantou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, tem dado frutos, isso vale para a empresa, vale para a nossa vida, vale para a nossa cidade, então eu acredito muito nessa questão de planejar, e se dedicar à realização desse planejamento, a estudar esse planejamento, a envolver esse planejamento, e o último, já que a gente está aqui focado em inovação aberta, e quando a gente fala em inovação aberta, a gente sempre pensa em média e grande empresa, se eu pudesse dar um conselho, se conecte a alguma coisa, abra a sua empresa, traga, esses dias eu estava na cidade, já não sei o que fazer, não tenho o que fazer, não sei o que fazer, mas vocês têm universidade aqui? Temos, acho que eu contei isso até em uma palestra também, falei, tem universidade? Tem, tá bom, e vocês já pensaram em criar um programa de estágio da universidade, cada empresa crie uma vaga de estagiário, e contrate aí os 100, 150 alunos que estão para se formar nesses próximos dois anos aí, que é coisa mais simples de fazer, e mais inovadora, no sentido que você, 100 empresas, 150 empresas vão colocar 150 alunos dentro das empresas, com uma cultura de, mas não vai colocar ele lá para guardar estoque, porque aí você perde o conhecimento, você tem que colocar ele próximo da sua área estratégica, das suas decisões, ou deixar ele livre para pensar em algumas coisas, para propor algumas coisas, você que é dono da empresa, se reúna toda semana com ele, o que você viu de diferente? O que você acha que a universidade pode ajudar? Você vai ter um canal ali, ele traz conhecimento da universidade, e leva conhecimento da empresa para a universidade, isso é a coisa mais simples de fazer, mais barata que existe, então não tem esse papo, não dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, isso, então, falando em inovação, então, você não sabe, comece por isso, daqui a pouco você faz um hackathon interno, daqui a pouco você clica em uma aceleradora corporativa, daqui a pouco você lança os desafios em algum hackathon que está acontecendo, ou então faz um spin-in, fala que pega uma startup no mercado, que está muito próximo de você, traz ele para dentro para ajudar, para desenvolver uma solução, para você ser mentor dele, tem muita coisa que dá para fazer, então, é só uma questão de acreditar realmente nessa força que nós temos, quando eu falo nós, nós é ecossistema, nós pessoas que vivemos no ecossistema, nós temos uma força que a gente não sabe medir, a gente não dá conta do que a gente tem capacidade de fazer, tá bom? Obrigado, obrigado Gustavo, Tiago, obrigado pela parceria, sempre um prazer conversar com vocês também. Valeu, Everson. Gu, suas considerações, meu querido? Não, hoje foi uma baita do mal, Com certeza. Aprendi demais com o Everson aqui, já vim aprendendo no carro, né? Exato, você é privilegiado, você é privilegiado, porque você veio e vai voltar, E vai voltar, exatamente. Então assim, até, obrigado Everson, porque muita coisa, né? Claro, eu já conhecia, das conversas que a gente tem, do trabalho que a gente já desenvolve, mas existem, claro, sempre aspectos que a gente vai aprendendo, e essa, esse podcast de hoje, é um material muito rico, muito rico mesmo, para quem, né, tem interesse em conhecer um pouco mais, aqui tem uma baita de uma explicação, muito abrangente, do que que é ecossistema, de como que você pode atuar junto a um ecossistema, então, é realmente muito, ficou realmente muito bom, essa nossa conversa de hoje, né? Então, bom, espero que vocês aproveitem, pessoal, e que, né, consigam colocar muito disso daqui, no seu dia a dia, em alguma coisa, ajudar, e começar a movimentar, você mesmo, o seu ecossistema, né? Porque não só, entidades, né, as próprias empresas, as próprias pessoas, né, Everson, podem estar envolvidas com o ecossistema, e promover ainda mais, esse desenvolvimento, né? Então, eu convido, então, as pessoas, a absorver esse conhecimento, e, mais importante do que absorver, agir, né? Tomar ação para alguma coisa. Perfeito, excelente, Gustavo. Pessoal, é isso, né? Muito obrigado aí a todos vocês, que estão nos ouvindo, esse é o nosso terceiro episódio, falamos hoje de ecossistemas de inovação, com a participação do Everson aqui, que é coordenador estadual, né, dos ecossistemas de inovação, aqui no Paraná, e um dos criadores da metodologia, do ecossistema de inovação, né, do mapeamento do ecossistema de inovação aqui, que foi uma metodologia, desenvolvida aqui, pelo Sebrae do Paraná, e hoje é uma metodologia, né, que foi nacionalizada, e está rodando aí o Brasil inteiro, né, como o Everson falou, em mais de 80 ecossistemas, hoje sendo mapeados aí, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro, até lá!